Hoje eu vou pegar aqui uma dica pra vocês sobre como pegar level aí um pouco mais rápido aqui no jogo Pau World, tá? Bom, uma das formas que vocês sabem que dá XP aqui no jogo é bater em bicho, é capturar bicho. Porém, tem uma dica pra vocês aqui que é a seguinte, quando você aperta ESC aqui no jogo e vem na Paupedia, você vai perceber aqui, por exemplo, esse bicho aqui que é o Lambal, você pode ver aqui que tá 11 de 10. Quando você completa ali, 10 de 10 esse aqui por exemplo, você ganha uma XP extra. E como é que você completa isso aqui? Simples, captura 10 bichos igual desse aqui que você completa aquilo ali. Então, sempre que você achar um monstro, tenta pegar 10 dele, que você ganha uma XP extra aí, completando essa missãozinha, tá? Então é isso, é uma das formas de upar aí no jogo mais rápido. Se eu tirei sua dúvida, deixe aquele like, se inscreve aí e até mais.